Cláudio Marcelo Demis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 e 2 Mr. falou, não quer gastar muito tempo de vocês Então quando ele veja alguma coisa, já pode retirar a aula Só para a gente, é diferente de outra linha Todo mundo só batendo, e não tem aquele de volta Mil linhas, não é minha linha, mil mestres O principal também é de volta Então quando assim, é soltar mais energia para frente O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.